Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil. Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Deixe o seu like, o seu joinha, para a gente estar sempre interagindo com você, tá bom? Muitíssimo obrigado aos nossos amigos que estão se inscrevendo, é isso mesmo. Tem muita gente que vê os nossos conteúdos, mas não se lembra de se inscrever. Então, você viu um conteúdo, está voltando para ver outro, olha a palavrinha em vermelho aqui. Pode se inscrever para a gente chegar aos 100 mil inscritos aqui no canal, divulgar mais o nosso canal, divulgar mais os nossos artistas que aparecem aqui, como Cleito Lacerda, Cristiano Neves, Cristiano Júnior e outros grandes nomes do meio artístico que nós sempre entrevistamos aqui. Hoje eu estou muito feliz porque recebi um presente, não merecia tanto, que veio do Juazeiro do Norte, no Ceará. Essa cidade tem cerca de 277 mil habitantes. Quem enviou o presente para a gente foi um casal de seguidores, né? Ele não era inscrito no canal, mas a Jussara Cunha, que é a esposa do meu amigo Amarildo Cunha, ela fez com que o marido se inscrevesse no canal, acompanhasse aqui também os nossos conteúdos. E eles enviaram um presente para mim. Gente, não precisava tanto, né? Eu fico muito feliz quando eu recebo presentes e eu faço questão de mostrar aqui no nosso canal, no nosso JNTV. Mas eu sei que hoje uma postagem é muito cara, né? Não é barato você postar uma coisa que pesa, uma coisa, né, assim, robusta, né? É muito dinheiro e Amarildo Cunha e a esposa Jussara Cunha enviaram presentes para mim, presentes que eu amei e vou fazer questão de mostrar para vocês aqui no nosso canal, no JNTV. É uma caixa grande, eu já abri e nós temos aqui as embalagens, né? As embalagens de presentes que a curiosidade foi grande, eu também já abri, né? E já vi os presentes que eu ganhei, né? E eu vou mostrar para vocês aqui, olha só. O primeiro presente que eles me enviaram é a história, né? Do Gonzagão, olha só. Do nosso Luiz Gonzaga, esse livro, né? Que eu já li quase todo, né? É uma história muito bacana, de pai para filho, né? É maravilhoso, eu recomendo. Então, este aqui foi o primeiro presente que eu ganhei. Foi o livro, esta obra maravilhosa. Eu tinha um livro do Luiz Gonzaga, não essa história aqui, uma outra história, né? Mas essa história aqui é completa, com depoimentos, né? Conta tudo sobre o nosso rei do baião, principalmente agora, né? Que nós estamos vivendo as festas de São João. É muito bom você ler um livro desse aqui, que conta, né? A história de pai para filho do nosso querido Luiz Gonzaga. Gonzaguinha e Gonzagão. A história de pai para filho. Muito legal. Fiquei muito feliz, emocionado até com este presente que eu vou colocar aqui. Tem mais presentes, claro, né? Só que a Pitu, eles me enviaram uma cachaça, Pitu, uma lata, né? Que parece uma lata de cerveja, né? E essa Pitu desapareceu literalmente aqui de casa. Eu não tomo cachaça, mas as pessoas me mandam. Como o pessoal lá do Pará, eles me enviaram essas cachaçinhas aqui. Fica de enfeite, né? Elas ficam de enfeite aqui. Então, eu não bebo, mas eu também não dou para ninguém. Porque é presente. Mas essa cachaça, Pitu, ela acabou desaparecendo daqui de casa, né? Eu até suspeito quem foi, que levou, mas eu não vou falar, não. Vamos lá, então. Vamos revelar os outros presentes, né? Que enviaram para mim, lá de Juazeiro do Norte. Amarildo Cunha, esposa dele, que são seguidores do nosso canal. São pessoas maravilhosas, né? Já tive o prazer de adicioná-los aqui no nosso WhatsApp e conversar com eles também. Bom, essa outra sacola aqui está muito pesada, né? E eu vou começar a pegar um presente mais leve. Aqui, vamos ver o que eu acho aqui dentro. Vamos ver o que eu pego. Ah, tá. Achei. Achei e vou mostrar para vocês aqui. Ó. Será que é uma gaita? Porque no Nordeste tem, né? O vialejo que fala, né? Vamos abrir. E vou mostrar para vocês aqui. Ó. Aí você aperta. Aonde que é que aperta aqui? Sai, rapaz. É um canivete. Tomara que eu não vou me machucar aqui, ó. Aí, ó. 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 Viu? Vou mostrar para a câmera aqui, porque... Senão não vê. Ah, tem que apertar um botãozinho aqui. Ó. Ó. Ah, é um canivete muito bacana, né? Legal. No meu churrasco, claro. Vai ser incrível, né? Usar aqui no meu churrasco, aqui em casa. Então, veio esse canivete também, muito bem embrulhado. É porque a caixa, a caixa vem pesada, né, gente? E veio esse canivete também lá de Juazeiro do Norte. Eu já passei lá. Juazeiro é a terra de Padre Cícero, né? Eu já passei lá em Juazeiro do Norte. Bom, vou para a sacola de novo. Então, veio o livro do Gonzaga, né? Este canivete que você aperta, aciona um botãozinho, ele abre de uma vez, né? Que é um presentaço também. E, como eu já tomei muita água de carcimba, né? Olha só. O que que eles me enviaram? Uma caneca. Gente, isso aqui é barro. É feita de barro, né? Essa caneca aqui, ó. Uma caneca de barro. Esse veio lá do Juazeiro do Norte, né? Aí, a dica que o Maurício falou para mim, é para me colocar na geladeira. Ela vai ficar geladinha. Aí, você vem com a cerveja e coloca a cerveja, né? Olha só. Sabe que eu tenho cerveja aqui? Tenho, tenho a cerveja aqui. Eu trouxe uma cerveja aqui para mostrar. Eu vou abrir a cerveja, né? Ela não está geladinha ainda, mas está no frizz aí, ó. Fazendo propaganda da Brahma. Ó. Aí, você toma. Ela mantém a temperatura como se fosse uma caneca térmica. Hum, mas é bom, hein? Uhum. Água meio de carcimba. Água que o passarinho não bebe. Gente, desculpa, tá? Eu fiz propaganda da Brahma aqui. Esta caneca é maravilhosa. É só você colocar ela na geladeira, vai ficar branquinha. E depois você toma a cerveja como se fosse um copo térmico. E os presentes, pararam? Eu falei, não, tem mais. Então, tem mais presentes aí, né? E eu vou mostrar um presente. Eu tenho um chapéu, mas não é bonito quanto esse aqui que eles me enviaram, não. É muito legal. Então, eu já revelei o nome do presente. Eu vou mostrar para vocês agora. Tá. Vamos tirar. Gente. Olha, olha que mimo. Olha que bacana. Pode um negócio desse? Ó. Pode uma coisa dessa? Ó. Hum, cheirinho de couro, né? Curinho de bode, né? Aí eu vou colocar ele aqui. Vou colocar ele para frente aqui, assim, para vocês verem como é que fica. Lá em Geopessoa, eu comprei um, mas não é bonito igual esse aqui, ó. Esse aqui é maravilhoso. Aí tem o do Gonzagão e tem o do Dominguinhos, que é branquinho, né? Todo enfeitado. Mas olha que maravilha, né? Esse presente aqui, né? É um presente que veio lá do Juazeiro do Norte. Esse aqui, para os vaqueiros andarem, né? Entre as juremas, né? Na caratinga, né? As juremas que tem espinho, né? Para pegar o gado, para pegar o boi, né? Coloca um chapéu desse de couro. Coloca todos os trajes, né? De couro para não ser feridos. E olha que presente, rapaz. Olha, novinho em folha. Que coisa maravilhosa. Esse mimo aqui, eu sei que não foi barato. Porque só o reenvio, para você enviar uma... Essa caneca aqui, ela pesa. Ela é barro. Ela é barro. Isso aqui não ficou barato, não. E por isso, eu quero agradecer ao Amarildo, né? Amarildo Cunha e a Jussara. Então, eu quero agradecer aos meus queridos seguidores. Eu tenho mais seguidores lá em Juazeiro do Norte. Muitíssimo obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. E continue assistindo os nossos vídeos. Continue aí, né? Admirando o nosso cantor, Cristiano Neves, né? Eles são apaixonados pelo Cristiano Neves e também pelo Cleito Lacerda, né? Um grande abraço. Então, tem entrevista do Cleito Lacerda aqui no nosso canal. E eles amam o Cleito, né? O Cleito, inclusive, já cantou lá em Juazeiro do Norte, a terra do Padre Cisso. É uma cidade grande. Cerca de 277 mil habitantes, né? Então, gente, olha só. Como não ficar feliz? Como não continuar sendo motivado a criar mais conteúdos nesse canal? Porque as pessoas presenteiam a gente. Eu já ganhei presentes de artistas. Já ganhei presentes de uma amiga lá do Belém do Pará, né? E eu fico muito feliz com isso, tá bom? Amei meu amigo Amarildo, minha amiga Jussara. Feliz São João pra vocês. Eu tenho certeza que Juazeiro está queimando em brasas, né? Com esse São João. Queimando em brasas no sentido muito bom, né? Com muita festa, com muito milho verde, né? Com muita pamonha, com muita coisa gostosa nesse São João. E esse presente eu vou ficar grato pro resto da minha vida. Muitíssimo obrigado. Se você quiser mandar um mimo pra gente, o endereço está aparecendo aí. Mas não precisa mandar tanto assim como o meu amigo Amarildo e a Jussara Cunha enviaram pra gente, tá bom? O meu endereço é Rua 23, número 143. O CEP é 78.780, né? Alto Araguaia, Mato Grosso. José Nildo da Silva. Olha que bom. Muitíssimo obrigado. Eu vou guardar aqui os meus brindes pra encerrar o nosso vídeo, né? Agradeço de coração o presente que foi enviado a mim lá de Juazeiro do Norte, no Ceará. A terra de meu padrinho, Padre Cis. Um grande abraço. Beijo do coração. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo conteúdo. Se Deus quiser, ele há de querer. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau.